De fato, nos parece que aqui é um pedaço do céu O mar sempre simboliza na Sagrada Escritura a eternidade de Deus Mas de um modo tão carinhoso simboliza o amor de vocês O mar sempre simboliza na Sagrada Escritura Oh, 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 oh Girl, you got me high just with your eyes Every word you say, well, it's a lullaby Pull me inside out, put me upside down Silence all of the noise that I could do with that Oh, 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 oh Se, oh yeah Se, oh yeah There's magic in this memory Like the shadows that dance upon the silver screen And years from now, when I look back I'm still under your spell somehow Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh You're the sweetest thing that I ever did see Like a bird taking away Or tears that set you free You're the sweetest thing that I ever did see Oh, yeah Se, oh yeah I'll keep you close through the night I'll keep you close through the night You're the sweetest thing that I ever did see Like a bird taking away What tears that set you free You're the sweetest thing that I ever did see Like a bird taking way A tears that set you free You're the sweetest thing That I have to see See, oh yeah See, oh yeah O amor de vocês, vivido de uma maneira que, como diz o Evangelho O homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher E Erwin deixou uma nação Deixou um continente para trás E veio em busca do seu grande amor Será, a partir de agora, uma linda história Que os dois começam a escrever Sobre as bênçãos de Deus Mais do que dialogar em inglês Mais do que dialogar em alemão É, de fato, necessário que se dialogue através do amor Abençoar essas alianças Que são um sinal externo da fidelidade destes nossos amigos Que possam, acima de tudo, viver a graça do amor conjugal E de verdadeira fidelidade e felicidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E de verdadeira fidelidade Let me keep you warm Baby, bring your body close to me We'll be heating up When we're making love Baby, that's how it's supposed to be Cause, darling, you You got my temperature rising You got me burning up And I I never felt nothing like it Girl, you remind me of Summer nights Girl, you got me feeling alright Oh, baby Summer nights Make it for the rest of our lives Oh, baby Summer nights Summer nights It's getting hard in here So, let's take off our clothes Cause, darling, you Cause, darling, you You got my temperature rising You, 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 you got me burning up And I, you, you, you got me burning up E eu, 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 eu. E eu, 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 eu. E eu, 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 eu. E eu, 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 eu. E eu, 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 eu. E eu, 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 eu. E eu, 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 eu.